MÚSICA 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 Comedores de queijo do canal do Mineirinho Vocês estão bons? Não, porque é o comedor de queijo master Quero falar uma coisa pra vocês Muito braba Muito braba mesmo Primeiramente Eu vou convidar até o senhor Paulista Pra vir até aqui Eu vou até acender a luz ali pra ficar bonito na luz Primeiramente Cristian Você conhece o Jonas Da LP321V Love? Não Eu desafio você A ir lá no canal dele E chamar ele de careca Você tem coragem? Não Por quê? Porque vai que o cara aparece aí e me mata Cara, o cabelo dele só fica nos olhos Ô Jonas Você tá falando que você tem mais cabelo que eu Olha a quantidade de cabelo que eu tenho aqui, bicho Olha Olha aqui Eu vou tirar só de ladinho pra você ver Olha aqui a quantidade Meu cabelo é liso E não é essa barba feia sua que você tem não Ô barba horrorosa A do Cristian tá miota que a sua Mas é A sua tá parecendo a barba do Abraão Você e o Cristian se pôr numa disputa de qual que é mais careca Seis dois Vai empatar Não, eu tenho mais cabelo Você tem seu nariz Olha lá É igual piscina Dá pra ver até o fundo Então Jonas Eu tenho cabelo aqui, ó Ó Na nuca, na lateral E eu tenho em cima também, ó Tem mais cabelo que você, ó E meu cabelo é liso Se eu pentear de lado Se eu pentear de lado assim, ó Eu tampo a careca, então Melhor é pra você falar da minha careca, tá? Que você é mais careca do que eu Agora eu quero conversar com o Paulista Vem cá Você viu isso aqui, ó Mas quando que você teve isso? Eu tenho responsabilidade pela empresa Aham Cristian Alternador, motor de partida Eu quero saber como é o cara que bagunçou no mercado Eu vou perguntar pra você Se você vai me responder Pra que que serve aquele campo de cobre? Isso aqui? É, mas tem que falar alto Que os escritos falam Que você fala com a batata quente na boca É que eu tenho problema na... De... Isso, não tem nada a ver com o seu problema Então é isso que eu boto no fone de ouvido Eu falo do mesmo jeito Você fala alto, ó Com os comedores de queijo roxo E aí, seus olhos Pra que que serve esse campo? Ele faz... Gerar energia Dentro do alternador Como é que gera energia? Pela fricção ou rotação do alternador Tocado pela polia e pelo motor Gera um campo magnético? Sim Hum... E como é que regula a voltagem pra ir vinte e quatro e vinte e doze? Quem... Quem regula é esse cara aqui, ó Como é que ele chama? Esse aqui é o regulador de voltagem Pra que que ele serve? Pra regular a voltagem Pra manter... Entendeu? Em altas rotações Vai manter a mesma amperagem, né? A mesma voltagem Em baixas rotações também vai manter a mesma coisa E se der, por exemplo No caso eu sei, né? Mas eu tô perguntando porque Como se eu fosse ler Se eu for no eletricista O eletricista faz assim Se o alternador tá dando trinta e dois Volts de carga Aí tem algum problema Ou no estator Ou no rotor Ou nos diodos Ou no regulador Hum... Pode ser um diodo estourado Um regulador... Pra que que serve o diodo? O diodo é para capacitar A voltagem que é excessiva aqui E já mandar praticamente em vinte e quatro volts Ou dois volts Entendi Então tá bom Minhas dúvidas sobre O alternador foram sanado Se você tiver mais dúvida Eu interrogo ele de novo Motor de partida Pra que que serve esse parafuso aqui? Ele não tinha que estar aqui Que ele não prende porra nenhuma É um parafuso negativo Se ele é negativo Ele vai a uma aterramenta Mas isso varia de modelo pra modelo de caminhão Tá Mas nos caminhões anda só cheio de terra Aí... O problema é dele, né? A fábrica fabricou esse motor de partida Desse jeito Pra... Sanar... Aí... Assim... Ele faz umas séries, né? Tipo... É que nem o... O Custerliction, né? Saiu vários tipos de séries, né? Saiu o motor com homens Por que que você não falou um caminhão de homens séries? O VGD Tem o... Não, eu digo assim Porque o... A Volkswagen, ela babou muito nisso Ela pegou e não fez que nem a Mercedes A Mercedes lança o motor dela Praticamente todo o Mercedes Ela não Ficou emprestando do fulano ali Do... Do vizinho dele E do fulano primo dele E foi fazendo as caquinhas, né? Entendi Porque se fosse um caminhão de homens séries Era... Tinha umas estrelas assim Pra que que serve isso aqui? Isso aqui é um impulsor de partida E o que que ele faz? Ou automático E o que que ele faz? Ele impulsiona essa... Eu tenho aqui, ó Pra ir lá na cremalheira ou volante Varia muito de estado pra estado Mas é cremalheira o nome Uhum Que ela é acoplada no volante do motor Uhum E ela faz o primeiro estágio de partida Tá E pra que que serve isso aqui? Isso aqui é um semi-relê Tipo um relé auxiliar Ele manda uma voltagem certa Pra... Pro... Pro... Automático Pra ele não perder Por um fio desse aqui E ele manda dois grosso Entendeu? Entendi Um recebe carga Positiva, né? Uhum Ele faz o... O que ele tem que fazer aqui dentro Que é um automáticozinho, né? E manda de volta aqui Aí você recebe sinal Do lado da chave do caminhão Por esse fiozinho aqui Deixa eu te fazer outra pergunta Deixa eu mexer no seu automáticozinho? Não Pra fora Pra que que servem esses parafusos? Esses parafusos aqui Eles são para regular A bobina de campo E o que que a bobina de campo faz? Ela faz quase praticamente O mesmo serviço que esse aqui Uhum E aí o motor de partida Faz o... O induzido rodar E aí a polaridade De um pro outro Inverte Aí ele gira Aí às vezes Um fulano lá Tem uns motor de partida Que você tem que saber Montar isso aqui Se você montar invertido Ele gira ao contrário Ele faz ao contrário Aí o Benz Ele vai lá no lugar Onde ele tem que trabalhar Mas aí ele já gira ao contrário Ele desliza Porque um lado ele trava E outro ele desliza Entendi Muito obrigado Cristo Pela explicação Você sabe que serve isso aqui Ele pressiona a bobina de campo Pra ela não pegar no induzido Ela regula Às vezes tem cara que vai lá Vocês estão vendo que esse parafuso aqui É tão bonitinho Desse jeito aqui Aí vem um fulano de tal lá E tem uma ferramenta pra tirar ele É a chave Philips É Mas tem a ferramenta Uma chave desse tamanho Que nem uma morsa Aí você engata um bit Que nem esse aqui Lá na morsazinha Engata ele E faz o giro Sem precisar usar uma chave Philips comum Aí o fulano vai lá E bota a talhadeira aqui E fica batendo Achando que ele vai dar o aperto certo Nisso aí E se você deixar um desses solto aqui Ele moi tudo aí dentro Entendi E é capaz de engatar um Um cobre da bobina de campo No induzido E começar a incendiar o caminhão Entendi Agora só uma pergunta Por que que o Jonas é careca? É porque ele perdeu o cabelo Por que que ele perdeu o cabelo? Ah vai saber É genética Agora eu desafio você Todo mundo ir lá e chamar ele de careca Fala assim Tira o cabelo do zóio Careca Vou mandar um presente pra você Um pente Ele e o Zacarias E os dois são irmão Até Um pente Um pente E o Um pente Um pente